Fala aí galera que acompanha os trabalhos da ID Produções, passando aqui para agradecer aí a galera que acompanha os trabalhos e acredita nos trabalhos da ID Produções aí através do YouTube teremos aí uns 70 mil inscritos, tudo isso a gente tem que agradecer aí primeiramente a Deus né e depois a vocês aí que acompanham e acreditam no trabalho da gente e aproveitando aí para a gente mostrar aqui mais uma vez a pequena estrutura do estúdio logo logo vai estar passando aí por uma renovação, na verdade não é uma renovação, passando pela finalização do estúdio né essas partes verdes aí a gente vai colocar propagandas, embaixo vai ser outro tipo de tampão acústico né mais uma coisa diferenciada dessa espuma, para que o estúdio fique cada vez mais acústico que é para a gente fazer as nossas próprias gravações de áudio, que é o intuito do estúdio, gravação de áudio também né que é xingo político e também letras musicais sobre reggae né e aí a gente tá aí mostrando como é que tá e com certeza o próximo vídeo a gente vai estar mostrando com certeza já com a diferença né também ali naquele cantinho ali a gente vai estar colocando um ar condicionado para dar mais conforto no momento que a gente vai estar gravando e é isso aí galera, isso eu colaboro aí com vocês, compartilho a importância da nossa ampliação, do nosso crescimento né tudo isso vem através de vocês né, primeiramente como sempre eu digo Deus, é a base de tudo né depois vem vocês que acreditam no trabalho da gente, que curte, que compartilha e isso faz com que cada vez mais a gente tenha animação, que a gente tenha força né que a gente tenha garra para fazer aquilo que a gente vê que a maioria gosta então é isso aí galera, um bom domingo a todos, um ótimo feriado, tchau tchau